João Paulo A nova pegada das vaquejadas O som da sua voz é sinfoniada, a passarada O brilho dos teus olhos é noite linda e estrelada Dos seus lindos cabelos soprando contra o vento A face do teu rosto representa sentimento Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz deixou o vaqueiro apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado João Paulo A nova pegada das vaquejadas Ela fechou no meu sertão a primeira chuva caiu Teu sertão ficou da cor dos olhos da minha amada O verde dos teus olhos é meu sertão na invernada O gosto do teu beijo é água fria de cascada Que sacia minha sede e me enche de emoção Com as tranças dos teus cabelos amarrei meu coração O som da sua voz é sinfoniada a passarada O brilho dos teus olhos é noite linda e estrelada Dos seus lindos cabelos soprando contra o vento A face do teu rosto representa sentimento Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz deixou o vaqueiro apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado Ei, 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 mulher de gado O som da tua voz me deixou apaixonado 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 A nova pegada das vaquejadas Mulher, você tem um bom de paz, eu nem sofrer Triste do coração bobo, que se pegar com você Tem coração leviano, porém o corpo delgado Teu sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Teu olhar tem artes manhas, porém sabe conquistar Seus olhos esverdeados, paralisou meu olhar Foi só questão de seguro pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave, me tire dessa prisão Fui preso num laço forte, chamada amor e paixão Caí num golpe perfeito, por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando, sem piedade, sem perdão Está perdido em se apaixonar por ela Esta mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Só tem momento de amor e de paixão Seu coração é uma roseira de espinho Tem flores belas, mas também botem espinho Que fere o peito e o couro, sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom De fazer homem sofrer Triste do coração bobo E se pegar com você Mulher, você tem o dom De fazer homem sofrer Triste do coração bobo E se pegar com você Tem coração leviano Porém, você tem o dom De fazer homem sofrer Triste do coração bobo E se pegar com você Tem coração leviano Porém, o corpo delgado Teu sangue corre nas veias Não é quente, ele é gelado Teu olhar tem artes manhas Porém, sabe conquistar Seus olhos esverdeados Paralisou meu olhar Foi só questão de segundo Pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave Me tire dessa prisão Fui preso num laço Pode chamar de amor e paixão Caí num golpe perfeito Por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo A arma da sedução Seu coração Transformado em pedra bruta Sai machucante Sem piedade Sem perdão Está perdido Quem se apaixonar por ela Esta mulher Ela não tem coração E não se entrega Ao prazer do sentimento Só tem momento De amor e de paixão Seu coração É uma roseira de espinho Tem flores belas Mas também contém espinho Que fere o peito E o corpo sangra de dor Mulher formosa Tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom De fazer homem sofrer Triste do coração Bobo esse pegar com você Mulher, você tem o dom De fazer homem sofrer Triste do coração Bobo esse pegar com você João Paulo A nova pegada das vaquejadas Gaço amigo Traga mais uma cerveja Coloque aqui nesta mesa Não deixe o copo secar Pois a mulher Que eu quero não me quer E com um grande amigo meu Ela pretende se casar Gaço amigo Respeita a minha amargura É uma grande loucura Isso que eu vou falar Estou bebendo Pra esquecer o amor Porém sei que essa dor Pode até me matar Caço amigo Caso amigo Respeita o meu vileno Pois essa linda morena Que flechou meu coração Andou multada Na cela do meu cavalo Também já campeou gado E contou estrela no céu Adormeceu Jurando que me amava Se tornou mulher Mulher intrata E traiu nossa união Seu vigário Não abençoe essa união Seu vigário Ela não tem coração Seu vigário Não abençoe essa união Seu vigário Seu vigário Ela não tem coração Ela não tem coração João Paulo A nova pegada Das paquejadas Das paquejadas Da sua amigo Traga mais uma cerveja Coloque aqui nesta mesa Não deixe o copo secar Pois a mulher Que eu quero não me quer E com um grande amigo meu Ela pretende se casar Da sua amigo Respeita a minha amargura É uma grande loucura Isso que eu vou falar Estou bebendo Pra esquecer o amor Porém sei que essa dor Pode até me matar Da sua amigo Respeita o meu dilema Pois essa linda morena Que flechou meu coração Andou multada Na cela do meu cavalo Também já campeou gado E contou estrela no céu Adormeceu E jurando que ele amava Se tornou mulher ingrata E traiu nossa união Seu vigário Seu vigário Não abençoe Essa união Seu vigário Ela não tem coração Seu vigário Ela não tem coração Seu vigário Não abençoe Ela não tem coração João Paulo A nova pegada A nova pegada Das faquejadas No meu sertão sabia cantou Cantou uma canção Mais bela e No meu sertão subiu já cantou E chorou E chorou sentindo a falta dela No meu sertão sabia cantou Cantou uma canção Mais bela e No meu sertão subiu já cantou E chorou sentindo a falta dela Nem o som do trovão Nem o relampo cortou E nem o vento norte E sequer nem sobrou E sequer nem sobrou O nuvem e chuva volte E molhe o meu sertão Que o sertanejo sofre Com a sua falta então O aço de secou E o meu gato morreu E o vaso acabou E aqui estou eu Uma lagman caiu E eu nem cheguei a ver A terra sobrou Meu Deus o que fazer No meu sertão tudo é lindo No tempo da invernada Como é gostoso ouvir O canto da passarada No meu sertão tudo é lindo No tempo da invernada Como é gostoso ouvir Do canto da passarada João Paulo A nova pegada A nova pegada das vaquejadas No meu sertão sabia cantou 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 O nuvem, chuva, volte e molhe o meu sertão E o sertanejo sofre com a sua falta então O aço dissecou e o meu gato morreu O passo acabou e aqui escorreu Uma lagman caiu e eu nem cheguei a ver Até aço, oh meu Deus, o que fazer? No meu sertão tudo é lindo, no tempo da invernada Como é gostoso ouvir o canto da passarada No meu sertão tudo é lindo, no tempo da invernada Como é gostoso ouvir o canto da passarada João Paulo Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Um vaqueiro quando é vaqueiro jamais foge da raia Onde tem rabo de saia, vaquejada e forró Se tem cavalo ligeiro e boi caindo na faixa E a galera animada gritando valeu, boi Se enrola pingoso a arca, rola cerveja gelada Tem mulher apaixonada, doidinha pra namorar Saí montada na garupa de um cavalo Ou dentro do carro importado Pra as amigas se mostrar Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Se fica só, ele canta uma antuada Bebe uma cerveja gelada pra espantar a solidão Seu coração já viveu grande desprezo Pois viu seu amor primeiro nos braços de outra paixão Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Um vaqueiro quando é vaqueiro jamais foge da raia Onde tem rabo de saia, vaquejada e forró Se tem cavalo ligeiro e boi caindo na faixa E a galera animada gritando valeu Se enrola pingo do arca, rola cerveja gelada Tem mulher apaixonada, doidinha pra namorar Saí montada, doidinha pra namorar Saí montada na garupa de um cavalo Ou dentro do carro importado Pra as amigas se mostrar Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Se fica só Se fica só, ele canta uma toada Bebe uma cerveja gelada Pra espantar a solidão Seu coração já viveu grande desprezo Pois viu seu amor primeiro Nos braços de outra paixão Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só Mulher é bom, quanto mais mulher melhor Em festa de vaquejado o vaqueiro não fica só João Paulo A nova pegada das vaquejadas Fui no jardim pra despertar lá uma rosa Só pra saber se ela gostava de mim Virar a surda bem me quer ou mal me quer Com a coragem de dizer que estou afim Ainda me lembro que te conheci criança Nunca pensei que o destino fosse assim Que a natureza fosse te fazer mulher Fui no jardim pra despertar lá uma rosa Linda e formosa Linda e formosa só pra machucar assim E quando eu lendo seu corpo bem tornear Eu indo o rosto dando risada pra mim É mais bonita É mais bonita do que atriz e novela Que o seu olhar me mata antes do fim Tempo ao tempo Tempo ao tempo Um dia vai Que a noite chega e o outro vem Ainda me lembro que te conheci criança E hoje fofo por te amar e querer bem João Paulo A nova pegada das vaquejadas Fui no jardim pra despertar lá uma rosa Fui no jardim pra despertar lá uma rosa Só pra saber se ela gostava de mim Virar a surda bem me quer ou mal me quer Tomar coragem de dizer que estou afim Fui no jardim pra despertar lá uma rosa Só pra saber se ela gostava de mim Virar a surda bem me quer ou mal me quer Tomar coragem de dizer que estou afim Ainda me lembro que te conheci criança Nunca pensei que o destino fosse assim Que a natureza fosse te fazer mulher Linda e formosa Só pra machucar assim E quando eu lembro Seu corpo bem torneado Eu indo o rosto dando risada pra mim É mais bonita do que atriz e novela E o seu olhar me mata antes do fim Tempo ao tempo Um dia vai e a noite chega e o outro vem Ainda me lembro que te conheci criança E hoje sou corpo por te amar e querer bem Tempo ao tempo Um dia vai e a noite chega e o outro vem Ainda me lembro que te conheci criança E hoje sou corpo por te amar e querer bem Música Música João Paulo Música A nova pegada das paquejadas Música 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 Numa festa de vaquejada Onde a gente se encontrou Numa festa de vaquejada Onde a gente se encontrou Quando eu beijei sua boca Meu coração confirmou Foi amor à primeira vista E o cupido me enflechou Senti algo aqui por dentro E jamais aconteceu Porém no segundo beijo O meu corpo estremeceu Porém no segundo beijo O meu corpo estremeceu Foi aí que eu descobri O segredo do amor Pensei que estava feliz E o seu marido chegou Ela me olhou de um jeito Como quem disse assim Por favor não se aproxime Não chegue perto de mim Por favor não se aproxime Não chegue perto de mim Porque sou compromissada Não deu tempo de explicar O seu charme e a sedução Me deixou assim sem pensar E o seu charme e a sedução Me deixou assim sem pensar Oh, 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 oh Amor bandido E quando três coração ama Um dos três sai dividir Oh, 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 oh Amor bandido E quando três coração ama Um dos três sai machucar E quando três coração ama Um dos três sai machucar João Paulo A nova pegada das vaquejadas Eu amei uma mulher E ela também me amou Numa festa de vaquejada Onde a gente se encontrou Numa festa de vaquejada Onde a gente se encontrou Quando eu beijei sua boca Meu coração confirmou Foi amor à primeira vista E o cupido me flechou Senti algo aqui por dentro E jamais aconteceu Por que eu cinqu視ro Foi amor à segunda vista E o meu coração O meu coração estremeceu E o meu coração estremeceu O meu coração estremeceu Pensei que estava feliz, e o seu marido chegou Ela me olhou de um jeito, como quem dizia assim Por favor não se aproxime, não chegue perto de mim Por favor não se aproxime, não chegue perto de mim Porque sou compromissada, não deu tempo de explicar O seu charme e a sedução, me deixou assim sem pensar E o seu charme e a sedução, me deixou assim sem pensar E quando três coração ama, um dos três sai dividir E quando três coração amam, um dos três sai machucar E quando três coração amam, um dos três sai machucar E quando três coração amam, um dois sai machucar João Paulo, a nova pecada das paquejadas Seja vivido ou cego, mas tô vendo tudo, porém seu amor não é mais o mesmo Você já não me olha como antigamente, não sai do salão arrumando os cabelos Seu beijo não tem o mesmo sabor, teu corpo dá frio quando faz amor Me diz o porquê dessa tua ausência, me diz o motivo dessa indiferença Será que sou eu? Será que é você? Será que tem outro alguém que te faz mais feliz do que eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que é você? Será que tem outro alguém que te faz mais feliz do que eu? João Paulo, a nova pecada das paquejadas Seja vivido ou cego, mas tô vendo tudo, porém seu amor não é mais o mesmo Você já não me olha como antigamente, não sai do salão arrumando os cabelos Seu beijo não tem o mesmo sabor, teu corpo dá frio quando faz amor Me diz o porquê dessa tua ausência, me diz o motivo dessa indiferença Será que sou eu? Será que é você? Será que é você? Será que tem outro alguém que te faz mais feliz do que eu? Será que sou eu? Será que é você? Será que tem outro alguém Que te faz mais feliz do que eu? Será que tem outro alguém Que te faz mais feliz do que eu? Será que tem outro alguém Que te faz mais feliz do que eu? A nova pegada das vaquejadas Veja só esta mulher Bagunçou a minha vida O meu consolo é a bebida Porque ela não me quer Porque ela não me quer Eu vivo nesse sufoco Me acabando pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Eu já domei todo valente Na minha vida de gado Fui um vaqueiro, fui um vaqueiro afamado Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Mamãe vive comentando Por que é que eu ando assim Já tá com pena de mim Eu estou me acabando? Eu estou me acabando Meus amigos comentando Que eu ando abestalhado Depois que vira um gravado O nome dela em minha cela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Mas ela só fala comigo Com quatro pedra na mão Machucando meu coração Pra mim isso é um castigo Pra meu pior inimigo Não desejo esse sofrer Me amarrei sem querer Feito um cinto na fivela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito João Paulo A nova pegada das vaquejadas João Paulo A nova pegada das vaquejadas João Paulo A nova pegada das vaquejadas São Paulo A nova pegada das vaquinhas De repente você me viu carente De ficar com dó Me dominou de um jeito que ninguém domina Foi muita adrenalinaInto pro vaqueiro só Me tatuou de beijos Me sergou de abraços Depois de alento os passos desapareceu Me deu tanto carinho e me ensinou a amar Se era pra tomar, porque foi que deu Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito Agora deu jeito no meu coração Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito Agora deu jeito no meu coração João Paulo, a nova pegada das vaquejadas Você saiu meu sonho e minha confiança Não quis avalembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimento tinha Gostou de mentirinha e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que fomos amantes Carente como antes, seu retorno espero Preciso de uma noite, seja como for Por pena ou por amor, de todo jeito eu quero Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito E agora deu jeito no meu coração Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito E agora deu jeito no meu coração Você saiu meu sonho e minha confiança Não quis avalembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimento tinha Gostou de mentirinha e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que fomos amantes Carente como antes, seu retorno espero Preciso de uma noite, seja como for Por pena ou por amor, de todo jeito eu quero Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito E agora deu jeito no meu coração Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito E agora deu jeito no meu coração Me deito, mas não duro, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou o meu peito E agora deu jeito em meu coração João Paulo A nova pegada tá faquejada Morena, tu tá pensando que só queima até beixeira Passa mexendo as cadeiras, a calcinha escurregando Levanta a blusa mostrando a carne boca do peito Desafiando o sujeito que já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse reto No canto que ela chega, é que passa rebolando Os velhos ficam babando, os jovens não aguentam O caba só não esquenta, se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito não caia nessa arataca É melhor matar de faca do que matar desse reto No canto que ela frequenta e que passa em nosso meio Motorista esquece o freio, não para no quebra-mola Jogador esquece a bola, juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito, se ele não for ela ataca É melhor matar de faca do que matar desse reto Morena, tu tá pensando que só queima até beixeira Passa mexendo as cadeira, a calcinha ensurregando Levanta a blusa mostrando a carne boca do peito Desafiando o sujeito que já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse reto No canto que ela chega, é que passa rebolando Os velhos ficam babando, os jovens não aguentam O caba só não esquenta, se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito não caia nessa arataca É melhor matar de faca do que matar desse reto No canto que ela frequenta e que passa em nosso meio Motorista esquece o freio, não para no quebra-mola Jogador esquece a bola, juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito, se ele não for ela ataca É melhor matar de faca do que matar desse reto É melhor matar de faca do que matar desse reto É melhor matar de faca do que matar desse reto João Paulo A nova pegada das vaquejadas Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Em que eu perdi meu tempo por amar você Seu defume ainda está na minha roupa De lembrar seus beijos da água na boca Mas sem seus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desejo morrer de desgosto Da realidade Te arrancar do peito Mas você não sabe Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa tua falta Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim As noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Em que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa De lembrar seus beijos da água na boca Mas sem seus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir Meu coração partindo Foi um desatino Foi um alvoroço Foi meu desgosto 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 Se eu tô gravendo é pra aliviar A dor dessa saudade Pra fugir um pouco Da realidade Te arrancar do peito Mas você não sabe Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa tua falta Vem cuidar de mim Se eu tô bebendo é pra aliviar A dor dessa saudade Pra fugir um pouco Da realidade Te arrancar do peito Mas você não sabe Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa tua falta Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim A nova pegada das vaquejadas A nova pegada das vaquejadas Me falou Me falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas o fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti meu corpo estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente João Paulo A nova pegada das vaquejadas Foi num telefone manônimo Uma voz bem disfarçada Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas o fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e um segredo Senti meu corpo estremecer Na hora em que eu te vi Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente